A Polícia Civil tem como missão elucidar delitos e o Departamento de Homicídios, coordenado pelo Delegado Pareto, hoje pela manhã, sob o nosso comando, deu cumprimento a mais um mandado de prisão contra delito de homicídio. Dessa vez, uma situação de duplo homicídio. Cidadãos que estavam empinando o Biba no ano passado foram vitimados de morte. E quem ocasionou essa morte, infelizmente, mais um faccionado. Hoje pela manhã, nós temos cumprimento ao mandado de prisão e agora todos os ulteriores termos seguirão para o Poder Judiciário.